O Senhor, quem os possui sitar, quem o mundo me enviaia a glória, que os homens olharem para mim, que os homens olharem para mim, que os homens olharem para mim, que os homens encontram com a falha, que os homens olharem para Deus, que Deus vai falar com seu coração, entende? Então, eu, todas as vezes, quando eu tenho uma comunidade extra, eu não sei falar, e em missão de Deus, Ele fala no meu coração, eu falo, mas quantas coisas que eu já te dei, quantas coisas que você já tem experimentado comigo. O Espírito Santo fala no meu coração, irmãos, a vida daquilo que você tem vivido e que tem feito, a vida, irmãos, o Espírito Santo fala no meu coração. Essa semana que passou, eu li aqui em João 14, versículo 13, capítulo 14, diz assim, irmãos, em tudo quanto diz em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho, se perdiam alguma coisa, em meu nome, eu farei. Irmãos, essa palavra aqui é... Fala no coração. Desculpa que eu vou estar aqui, irmãos, é a cria, agradecer aqui a Deus, eternamente, né, essa rica oportunidade, é, minha família, meus filhos, ter me ajudado, fazer a obra do Senhor, é, o nosso pastor, o abono, né, irmãos, o nosso presidente, o ministério, o ministério, o ministério, o ministério, a nossa porta, para nós servirmos ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus, que Deus possa ter sua família, sua vida, nós possamos, então, também, né, irmãos, nós somos um monte de gente, o presbírito, o Ember, também, sua família, que Deus possa ter sua família, nossos amigos, companheiros, irmãos, também, amém, tem orado por nós, amém? Irmãos, e, eu tenho que falar do meu coração, fala aquilo que eu, que eu tenho feito só aqui, não tem vivido experiência comigo, e muitas das vezes, irmãos, nós, é, só que aguardamos, e voltamos para trás, e Deus tem feito grandes coisas em nossa vida, irmãos, é, são coisas que, é, a gente olha e parece pequeno, irmãos, que, pra Deus, são tantas coisas que eu tenho que pensar aqui, né, irmãos, porque, em minhas 1, 5, ele fala que, antes, né, de se formasse, ele já nos conhecia, irmãos, porque, nos escolheu, nos escolheu, nos escolheu, e, pelo menos, que nós estamos aqui, irmãos, porque, desde quando ele nos formava, dentro da nossa mãe, ele já tinha nos escolhido, e é por isso que nós estamos vivendo aqui, né, irmãos, Então, com esse versículo aqui, irmãos, eu queria, é, dar em breve, é, acho que a gente não fala, né, irmãos, irmãos, eu queria relatar aqui, pra vocês aqui, como que Deus tem ensinado a, o cara que eles vivem de luz, né, eu, desde pequeno, meu irmão, minha mãe sempre tomou, conta aí, de, de crianças, e ela tem ensinado a gente a orar, né, irmãos, porque a palavra de Deus, tudo que pedimos, é em meu nome, né, irmãos, mas, para nós pedimos aqui, em meu nome, irmãos, nós precisamos ter equilibrado com Deus, e, senão, não, 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 nós vamos sentar no eu, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, mas, será que é isso que Deus tem a, 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 a sua vida? Né, irmãos, é a mesma coisa com os nossos filhos, né, irmãos, eles querem tanta coisa, mas, você não vai dar tudo aquilo que Ele quer, você sabe, por exemplo, o que é bom, o que é muito, você sabe, o que é bom, o que é bom, e, uma coisa, irmãos, é o Pai lá do céu, Ele vai para nós, e vê se nós estamos na vontade dEle, para nós estamos na vontade dEle, irmãos, nós precisamos, e achar chegar a Ele, né, irmãos, e foi dessa maneira, que, eu cheguei, para aprender, para aprender, eu nunca tinha um professor, um professor por Jesus, irmãos, e, minha mãe, ia mostrar para mim o que é o seguinte, eu pensei, ela falou, não, vou te colocar mal, não tinha condições também, mas, ela falou, você vai orar, e jejumar, e eu falei, mãe, mas, como que é isso? Ela falou, você tem que acordar de madrugada, e falar com Deus, eu compro, eu gosto com Deus, eu falei, mas, eu não consigo acordar de madrugada sozinha, lá, a mãe vai te acordar, ela me acordava, irmãos, digam, que acabaram naquele, naquela cama, ali, julhada, como você conhecia, daquele jeito ali mesmo, irmãos, e, eu me falava, fazer campanha, aí, tinha o ensaio, das crianças, e, depois do ensaio, eu escutei oração, vamos fazer campanha, bom, é, no Brasil, todo assim, é três campanhas, vindo, é sete campanhas, de oração, você vai, e vai orando, irmãos, e, comecei a orar, você comecei a orar, não sabia nada, não sabia nada, mas, eu tinha um desejo tão grande, de, para o Senhor. Não tinha um espírito tão grande, mas condições que vencem no meu Pai a gente não tinha. Porque Deus venceu ao meu Pai, mas meu Pai não voltava de frente. Para Deus salvar, o que a gente fez? O meu Jesus foi achou tudo, achou tudo. A gente foi lá numa igreja, né irmão? E muitas das vezes Deus, a gente nunca deixou falta nada. Deus cuidou de nós. Deus cuidou. Mas porque Deus tinha um plano na vida do meu Pai. Através disso aí, quando precisava, eles passavam por aqui. depois de decidir, eles precisavam se passar, né irmãos? Então, irmãos, e aí, irmãos, eu comecei a orar. Eu comecei a orar. Né, irmãos? E aqui na em Giremias 3, 3, versículo 3, fala assim, né? Plano a mim e te liso com o dia em dia. E ameciais, coisas grandes que não sabes. Então, irmãos, para nós já chegarmos a Deus para entrar na vontade dele, nos carregando dele, nós precisamos para Deus, irmãos. E se nós não nos carregamos a Deus no dia em oração, irmãos, nós não vamos entender qual que é a boa vontade que é dada de Deus, a vontade para nós, irmãos. E muitas das vezes, nós ficamos afungidos, ficamos depressivos, decepcionados, desanimados. Por quê? Nós não entramos na vontade de Deus, irmãos. Deus fala, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, irmãos, porque não oramos. Se nós conseguimos orar e estar na vontade de Deus, Deus vai nos direcionar, vamos para o caminho e quer que a gente tenha aquele caminho, irmãos. Então, não é Deus o caminho? Não é bom. Bom, mas Deus quer que você passe a tempo. Amém? Irmãos, comecei a orar, irmãos. Comecei a orar e, irmãos, comecei a tocar uma nota, uma nota, eu não conseguia fazer até chegar uma nota de uma fara maior que eu não conseguia fazer, irmãos. E eu falei assim, meu Deus, meu Deus, eu preciso tocar assim, era só um rinho, irmãos. Aí, eu preciso tocar um rinho só. Irmãos, e para o homem, eu preciso tocar assim, irmãos, fazer várias pontes de pregação. Cuidado, irmãos, o antigo de Deus foi para o que eu fiz um ano, irmãos. Porque a minha mãe, irmãos, ela me ensinou o caminho certo para enxergar a vontade de Deus, irmãos. Na oração, irmãos. Porque se ela fosse não, demais, vai tocando aí, vai, vai, vai. Irmãos, quem sabe, eu não tenho que ir aqui. Mas ela me ensinou, o caminho certo é a oração. A oração. Aqui, em 2ª Quântica, versículo 7, 14, está dito assim, esse meu povo que me chama tanto no nome se olhar, se olhar, de orar, que buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então, eu ouvirrei nos céus, perdoarei os seus pecados e saírem da terra. Olha, nós não precisamos buscar o Senhor, irmãos. Irmãos, irmãos, e pensei que foi fácil para chegar para aprender as notas de orar, que foi minha irmãos. Isso sem limpear, irmão. Isso sem limpear. Muitas das vezes a gente não quer nos limpear, mas a palavra de Deus fala, irmãos, aquele que se uniu das pessoas que nos salta. Olha, então, irmãos, e comecei, irmãos, e aí, irmão, você fica, você fica em queda, irmãos, é que ele fala que eles se caíram, e saíram, e se conhecem, mas vocês, buscar o Senhor, enquanto, você pode achar, eu vou falar o Ele, enquanto está perto, irmãos. Então, como você fala o Senhor, irmãos? Você fala o Senhor, irmãos? E para a honra do Senhor, irmãos, é, eu vou falar o Senhor aqui, se ele olhar, ele vai saber como que eu tolo. Irmãos, eu não, partilhas, não conheço, simples, é só simples, mas, irmãos, o pouco que eu tenho, irmãos, foi o que Deus me deu. Esse pouco que eu tenho, irmãos, eu quero usar o nome do Senhor, sempre que eu digo do Senhor, nunca vou usar o nome do Senhor, na sua hora. Irmãos, e, mas foi a declaração, irmãos, nós precisamos, irmãos, entender o propósito da nossa vida, irmãos, mas, se nós não vamos buscar o Senhor pararmos, precisamos pararmos, precisamos pararmos, aí, vocês falaram que, a gente precisamos chegar no nosso quarto, em Mateus, no meu primeiro direito, para a gente fechar a porta, e falar, com Deus, irmãos, qual que é o caminho, Senhor? Como que eu devo agir, como que eu devo falar, Senhor? Então, irmão, nós precisamos, irmãos, irmãos, não desmigar, irmãos, buscar o Senhor, de onde você pode achar, aí, irmãos, muitas das vezes, irmãos, o que que acontece com essa falta de Deus, irmãos? Aqui em João, 1, João 1, versículo 9, está aqui, se conversarmos, com o nosso pecado, ele é justo, para nos perdoar, nosso pecado, para nos purificar, de lágrimas, e a justiça, irmãos, irmãos, talvez, o nosso usador, ele deve ir nos apontar, nós é três dias, tem lindos dias, irmãos, mas vai se repetir, irmãos, nós perdoamos o advogado, ele vai perdoar o nosso pecado, irmãos, e nós vamos prosseguir, irmãos, Amém? Amém? Então, irmãos, é uma palavra simples, irmãos, muitas das vezes, nós não sabíamos orarmos, não sabíamos orarmos, senão, eu estava conversando com um jovem aqui, eu conversando com ele, e eu falei assim, mas você está sabendo falar com Deus, o que você quer? Não falar, você quer emprestar, fala o que você quer, irmãos, então, nós não sabíamos orar, igual no Mateus 6, do 9 até o 13, Jesus disse, ele ensinou-lhe-se de morar, com a atenção do Pai Nosso? Ele ensinou, ele não sabia, mas, lá em Tiago 4, 3, fala assim, quando pedis, não recebeu, porque quando pedis, a motivação está errada, não é, irmãos? Simplesmente, para, é, irmã, é, você tem mesmo para não se fazer com os seus trazer, irmãos, pedimos assim, irmãos, todas as vezes, lá em casa, a gente, tinha uma esposa, ele falou assim, é, é, lá é assim, não, todo mundo acabou, o outro, vai lá para o mundo, e, não, calma aí, é, amor, amor, é, mas, a gente, mesmo, é isso que Deus quer para nós? A aflição, vai ver em todo lugar, a dificuldade, mas isso é para nos amarecer, a fazer logo, o Senhor, de termos, crescimento, para nós, não vamos ficar, toda a vida, chegou a montanha, parei, eu desviava, não vou mais, irmãos, nós precisamos, curar, e se nós tivéssemos, oramos, irmãos, primado, na palavra do Senhor, irmãos, eu creio, nós vamos passar, essa dificuldade, irmãos, agora, a gente, de vez, diz, é necessário, uma oração, na palavra de Deus, irmãos, não vamos conseguir, vamos parar, vamos começar a ver a dificuldade, vamos começar a não dar, assim, assim, não dá, por quê, estamos fracos, estamos fracos, não conseguimos, conseguimos, vamos começar a ir, só para nós, já que aquilo, irmãos, por quê, estamos fracos, eu falo, porque eu passei por isso, que eu ando, nessa casa, que é necessário, por quê, eu comecei a olhar, eu vinha aprender, já para olhar, o que estava bom, o que estava ruim, não tinha vida com Deus, eu vinha aqui, esse primeiro, eu batei o cartão, então, irmãos, nós precisamos, vim, caralheira, irmãos, com o pensamento, de adorar a Deus, irmãos, com a sangue na nossa casa, nós começamos a recar, chegarmos, vim nos revestindo, irmãos, vamos chegar aqui, não vai sentir, não vai estar nenhum jeito, vão até pior, é assim que eu vou fazer, eu vou ter um dia aqui, vão estar até pior, porque eu precisava, Deus veio e disse, irmãos, quando vão mais, eu estou pior, então, irmãos, nós precisamos orar, nós conseguimos orar, nós vamos suportar, alguns são os outros, então, mas, nós precisamos orar, nós vamos orar, Deus não vai nos ajudar, irmãos, e, eu vou levar a Deus, do que Deus tem feito, a minha vida, a minha família, e, tem muitas coisas assim, que Deus tem feito na minha vida, na minha família, do meu pai, da minha mãe, e, Deus falou assim, não, fala que eu fiz na sua vida, fala que eu fiz na sua vida, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, né, então, irmãos, tem muitas coisas, Deus tem muita coisa, muitas coisas falamos, e, achamos que, não conseguimos, vir aqui falar, a palavra do Senhor, né, eu creio assim, não, você recebe uma oportunidade, de orar, de dar a palavra, irmãos, eu creio que Deus, a gente já falou, na comparação do pastor, irmãos, que, irmãos, eu creio, é Deus, que mexe aqui, irmão, é Deus, eu creio que é Deus, que Deus está dançando, a pintar do seu ser, ele dança a oportunidade, irmãos, eu não tenho capacidade, não tenho, só Deus sabe, o quanto eu fiquei hoje, e eu falei, e não sei se falar direito, eu fico lá, eu fico lá, eu fico assim, o que é que vem, eu me ouvir aqui, e ela, não faz isso, eu vou negar, eu não vou fazer isso, eu fico no céu, irmãos, mas, é um simples, deixe-me, vocês falaram, eu vou falar, eu vou falar, eu vou pedir, eu vou pedir meu nome, e eu, irmãos, eu tenho uma pergunta, e eu, eu falei, né, irmãos, então, eu vou pedir meu nome, irmãos, então, a gente precisa tomar cuidado, nós começamos, deixar o velho nome, sobre eu, sair, né, vamos, tantas vezes, eu estou na capa, eu vou fazer, aí eu falo, eu não, isso não é verdade, irmãos, eu fiquei colocado, eu não, eu estava num, num setor, diferente, eu estava tudo bom, eu estava no setor, nossa, irmão, mas só o sangue, Jesus, irmão, aí eu me dava, oportunidade, irmão, ali eu ia, que ele ia embora, aí eu falei, assim, eu vou lá no salito, vou lá no salito, eu comecei a orar, aí o salto, eu vejo, eu vejo, eu vejo, o Senhor, o Senhor, me envolvou, Jesus, o Senhor, para me dar vitória, Jesus, eu não defendo de homem, eu não defendo de pessoa, mas eu defendo do Senhor, o Senhor, o Senhor, vai ser, só para o seu lugar, Senhor, eu tenho que contar a tua palavra, diz, Senhor, a gente, com a gente, fazendo pelo homem, como se estivesse, fazendo para Deus, Senhor, eu faço aqui, de coração, para Deus, Senhor, meu pai, então, seu homem, vai ser, nesse lugar, Jesus, Jesus, quando ele está, um desafio, eu não deixo você sozinho, irmão, eu não deixo você sozinho, a mulher fala, você não vai pegar o amor no marco, então, se você está fazendo uma prova, porque você suporta, você consegue passar com ela, é, a verdade, irmão, o nome de Jesus, vai ser transformado, e você, não é fácil, não é fácil, não é não, é hora que dá vontade, você detectar suas coisas, não é fácil mesmo, não é fácil, não é fácil, você tem que falar, você tem que falar assim, não é só que, mas que todo mundo fala, que tem que ser louco, porque, às vezes, a imagem que tem de ser evangélica, Não é isso, irmão. O céu deve tomar a força, irmão. O inimigo trabalha 24 horas no nosso redor, tentando nos jogar certo para nós, mas para nós desistimos, irmão. Mas Jesus, irmão, quando nós estamos em primeira oração de jejum, Jesus falou assim, não, 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 para aí, para aí, fica quieto agora. Eu falo, irmão, a coisa mais difícil é você lutar com você mesmo, irmão. É você mesmo. É difícil, irmão. Eu falo porque é difícil. Mas, Senhor, vamos começar a caminhar pelo outro caminho. E Jesus falou assim, ó, você está aí? Você quer ir no lugar? O que você fazia? Você falava comigo, falando no bravo, você orava? Irmãos, e Deus está nos despertando, irmão. A gente não vai fazer nada aqui, irmão. O bravo não está nos alertando, irmão. Nós precisamos buscar, irmão. Para você parar, eu parar e analisar a vida, irmão. Irmão, eu preciso orar mais, irmão. Eu preciso orar mais, irmão. Então, a gente vai ficar, irmão. A gente vai ser trabalhoso, irmão. E o nível que está lançando tanta acerta na nossa vida, irmão. E esse formanismo aí, para não tirar o foco, irmão. Né? E eu creio, irmão. Você pode ver, irmão. Deus está cuidando de seus, irmão. Deus está cuidando, irmão. Olha, Deus está cuidando, irmão. Olha, bom, é. A gente está cuidando, irmão. Eu vejo esse trabalho de Deus e Deus está acontecendo com você, irmão. Nessa crise aí, irmão. Deus tem que estar cuidando de nós, irmão. Nossa, você tem que ficar carinho, irmão. Não, mas qual foi a oportunidade que você teve de estar com sua família? Eu não tenho, irmão. A mais, você está sendo exigido. A mais, você também ama a sua família, irmãos. Irmãos, vamos orar. Isso aqui é, eu estou com a ajuda dos irmãos. Essa palavra eu nunca cheguei com o Dr. Sábado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Podemos receber as bênçãos.